A hora do moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais! Acesse apostaganha.bet e loja online em Pitu! Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha, se beber não dirija! Moção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 tudo que eu te não! Moção está no ar! Cadê o cachorro da mulher? Ô porro bruto! Na dinaria! O menino é fulerenjo, a partir de agora não sai nem por cem uma cocada, cê sabe, escute aí pela rádio afiliada da sua cidade, ou então pela moção FM, acesse! Moção.com.br! Já que é no teste do Inmetro de hoje, cê vem conferir o que é que fede mais! É um microfone de comiço, é um imbigo do lutador de somo com a unha do proctotologista! Já dou, mentira! Então hoje eu vou sugerir a cueca de Herésimo Carlos para você dar telepolimento no capô do seu fosco! Os irmãos, joga a brilha! Ah, Mari! O robô! Eita! Luke Young! Era o Rope Poco! E a mãe? Exatamente, Milton! Eita a pelota! Cuidado! Alô, é Babel? Opa, Babel! Aqui é da Companhia da Electricidade Como a senhora Fez um agendamento Da troca das lâmpadas Por velas, né? Para economizar no fim do mês na sua conta A gente quer saber quando a senhora Quer marcar essa troca Olha, eu não fiz esse contato Para fazer isso, não Pois está aqui o nome da senhora Alô! Opa, amigão! Aqui, Dona Babel solicitou a troca Das lâmpadas da residência dela Por velas, para economizar energia Entendeu? Houve um equívoco aí Outra pessoa fez Fez? Outra pessoa fez no nome dela Mas o nome dela está aqui Ela ligou a gente Tem até tudo no fichário Mas foi um engane Mas engano mesmo Foi alguém que fez no nosso nome aqui Pois é, a pessoa que ligou Deixou o nome dela, o signo Deixou até o apelido e tudo Isso aí é uma vagabundo De logo assim Como é que a pessoa usa o nome De outra pessoa, rapaz? Além de usar o apelido dela, né? Que é queixo de jacaré Como? Que... Queixo de jacaré É um vagabundo, rapaz Vá pra p**** que pariu, safado Vá tomar no seu c**** Seu fresco sem vergonha Vou denunciar você Seu viado, safado Seu cachorro fresco sem vergonha Fiz de uma rombada Tu também tem um queixinho Bem pequenininho, né? Pois um fresco sem vergonha Que anda atrás de dar o r** Aqui não tem mais p*** Não, fresco sem vergonha Olha! Mamãe, essa era arrombada Não, viu? Baixa a chance É arrombada, não, viu? Tchau, uau, uau, almoção O fenômeno está no ar Palavra premiada Licurgo Licurgo, qual é a palavra premiada de hoje, meu filho? Jaii Jatite Não, jaii Jacinto Não, é jaii Jacinte Não, jaii Gastrite Não, é jaii Qual o sinônimo? Iaão Só o s 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 Fica mais fácil Jaii É chapice Não, é jaii Vareze Não, jaii Ah, meu Deus Quantas sílabas, Licurgo? Três sílabas Três sílabas? Três É Hum É Vandique Não, jaii Não, jaii É Machixe É Jaii Ô, Licurgo, é Rachixe, é como é o nome? Raii Não, jaii Bilbebê, me dê uma ajuda por a Nossa Senhora, homem A questão, Bilbebê vai ajudar Licurgo, qual é a palavra? Jaii Qual é a palavra, Bilbebê? Como? Jaii Rapita Jaii Rapaz Triglicerides A questão, Bilbebê, se acha que é que palavra? Triglicerides Não, jaii Não, jaii Não, jaii Não tirou um fim nem de nós, triglicerides Não, jaii É cacique Não, jaii Aplicação da frase Licurgo O lápis também é conhecido como? Jaii Grafite Cerca a resposta ganhou meu kit com o prêmio finalmente acertou e é um abraço grande a você obrigado pela audiência participou, ganhou meu kit com o prêmio acertou a palavra e você que tá ouvindo sabia o que o fã e o falava? pois então vai enfrentar esse misera aqui no quadro palavra premiada chama, chama tu gosta de futebol, basquete, luta voleibol, fórmula um e o que mais tu pensar no mundo esportivo pois tu tem que conhecer o aposta ganha é mesmo, é? é, o melhor site de apostas esportivas do Brasil as melhores cotações tu encontra lá oba o dinheiro tá pouco? então não tem desculpa tu pode apostar a partir de um real é isso mesmo, só um real e o melhor, ganhou, o Pix cai na tua conta na hora feito caldo de cana, pensa? aí sim acessa agora a aposta ganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão porra chama chama é, liga pra socorro e pedindo, vou, vou, assim, fazer uma operação da polícia eu quero que ela esteja informando dedo duro, caguete, né? exatamente, doutor e ela é conhecida como vinho de papo um, 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 um um, um, um eu também eu também alô? oi, dão socorro oi tudo bom com a senhora, dão socorro? a senhora que tá falando com o SD Jailson, tudo bom? tá falando com o Jailson, não, né? com o Jailson, não cê tá me enganando sou eu, Jailson é porque eu sou o SD eu sou soldado e a gente tá coordenando aqui a operação dedo duro e queria contar com a informação da senhora informação de como? quem fuma quem rouba quem tá envolvido com o que não presta cê vai passar o nome e o endereço da pessoa dois milímetros pode tirar aí meu nome de mão não socorro, vá me dando o nome aí das pessoas dos elementos meliantes, vá eu vou botar o nome de pessoa fulano pulando sem eu saber de nada pede, pede pra explicar aí, Diego agora vai ter uma informação que a senhora vai poder me dar tu aqui é a famosa vini-papo, é? cê dê respeito, viu? me respeite não, vini-papo me respeite vini-papo alô? ai, meu Deus que você é curioso e passei o telefone pra vini-papo ai, caçar o que faz esse é um vagabundo, safado isso, mano, que violência que violência porro bruto exatamente vou lutar mais novo não vou lutar mais novo não tem maçãs grossas e vini-papo pegou algo povo bruto vagabundo, isso é se cê tá ligando vai tá acomodando os povos espertos que tão no seu serviço trabalhando cê fica ligando também é vini-papo temos de cê caçar o que fazer é seu vagabundo ai, chama vini-papo eu tô ligado no programa do Música chama, chama ei, com a Progresso as suas pequenas encomendas em Recife além de despachar e receber na rodoviária no Tipe você ainda pode contar com nossas lojas na Imbiribeira e no Derby pense Progrex é o serviço expresso de encomenda da Progresso Log aí é potência aí sim não demore não entre em contato agora com a gente através do telefone DDD oito um trinta e quatro cinco dois trinta nove quatro ou então no DDD oito um nove oito oito sete meia vinte e quatro três três calma quem sabe sabe 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 ei mamãe na frase os últimos serão os primeiros o que quer dizer isso aí hein? filha do banco no INSS por exemplo camisa seu crânio no ditado devagar se vai ao longe ao longe onde é que a pessoa vai com essa distância ao longe o cara vai até Londres, Paris, Califórnia, Grécia, Inglaterra, Chequilováquia, Bolívia vai ataiando, arrudeando e acaba passando em Garauns a terra do frio ao longe também tem uma música qual é essa música do ao longe? ao longe o Berto teria a zona do Gilberto vai ao longe o Berto teria a zona do Gilberto vai ai bem nossa, só a terra quem sabe sabe quem sabe sabe quem sabe sabe quem sabe sabe Chau, au, 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 moção Chama, chama Ei, minhas potentes, agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituzeira Oi, cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cadáver da resenha? É, na loja online da Pitu, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa Pensa Ó, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, boné e muito mais Então, não perca mais tempo, acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido É a Pitu, levando a resenha pra sua casa Chama, chama na Pitu, papai Ô, 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 vou ligar agora Vou ligar pra Elisa Você que mandaram expulsar ela do grupo Eita Ela é doida pro grupo, Elisa Ela é conhecida como aerosol Alô, Elisa Oi Elisa, é o seguinte, até o meu chato, né, o que você me deu pedir pra expulsar você do grupo, sabe? Por quê? É isso que eu tô querendo saber, o que foi que cê fez pra querer lhe tirar do grupo? Não, não sei Do grupo telefone, é? É do grupo daqui já, o que foi que cê fez, hein? Se usaram o meu nome, eu não tenho culpa Pô, Elisa, já saiu duas famílias do grupo por conta de umas postagens que cê botou Meu filho, que história é essa? Pelo amor de Deus, a pessoa tá usando meu nome com uma cusculhambação dessa? Não pode Horrige A pessoa, uma coisa dessa me traz atropelada Pô, tem uma cusculhambação muito grande, Elisa, que cê postou falando até do imbigo pra baixo Me tire desse grupo que eu não quero nem saber, não quero nem pensar E pra que cê ligou pra mim querendo entrar no grupo? Eu liguei pra você quando? Me respeite Ligou pra mim, tá? Até bebo, melaga, né? Os homens me botam no grupo que eu sou aerosol e não sei o que tem Conversa essa, rapaz, me respeita Tu não me conhece, não Tu não tem o que fazer, não é, parceiro de troca? O que fazer eu tenho e tenho responsabilidade, eu não quero mais nem saber E agora eu vou ter que lhe tirar do grupo, viu? Pode tirar, que eu não tenho nada a reconhecer com esse grupo irresponsável aí, não Sabia que era aerosol, acaba com a comada de ozônio? Respeita, rapaz, eu já te disse pra tu me respeitar e não liga pro meu telefone mais, não, me respeita Que nem no meu nome tu não sabe Tu sabe como é o nome do grupo? E nem quero saber Os grupos lindos do aerosol, né? Você é um povo bruto, né? Eu tenho mais... Eu chamo novo Homem, homem, homem Que era, hein? Eu, o nome do grupo é Aerozol Rapaz, me respeita e deixa de falar do meu telefone Para já Caço o que fazer aí, vagabundo Passa aqui no meu chuvaco, Aerozol Me respeita, filho do aerosol Vai sair do grupo E não liga mais o meu telefone, não é ver, não Para já E agora nós vamos falar de qualidade Qualidade, já sabe, é hidrotintas É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas Esse é o melhor custo-benefício Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais Acabo com esse negócio de dizer Não, moção, eu pinto com outra tinta Porque ela é marromena Ah, respeita a polícia Se oriente Pinte com hidrotintas E se supra ainda Vá por mim Eu falei Hidrotintas Quem tem tinta Tá no nome É outro nível Não é não? Hidrotintas é parante bem pintada Por isso chama Chama na hidrotintas, papai! Procon do moção Chama Meu, a gente conhece uma pessoa Acha que é o príncipe da nossa vida E no final a gente descobre o que é um sapo Só encontro sapo na minha vida Sua príncipe, tu tá bacarando onde? É na beira de uma lagoa? Tu tá ligando esse tinta É perto de um açude Olha, o problema é que tu fica beijando esse sapo Achando que eles vão virar uns príncipe Mas se lembre, não é beijo O que faz sapo vira príncipe não, viu? E não, todo mundo achava que era É não O que faz sapo vira príncipe É cachaça Beba! Pra ver se o sapo não fica um príncipe escritinho O Brasil é só moção Vou ligar agora, vamos ver se pega ela Atenção, atenção, vou contar uma história Era uma vez Uma garrafa de cachaça O resto da história eu não lembro Eu vou já tomar um cafezinho pra acordar Cafézinho maratá Você começou de animada, sua tarde, de noite também Qualquer hora é hora de café Com os amigos, na hora de reunião Sempre tem que ter no trabalho a hora do cafezinho Depois do almoço, um cafezinho Pra animar, aquele cheirinho dentro de casa Passando um café, tem que ser maratá Maratá é a maior linha pra você O tipo de café que você gostar Tradicional, superior, descafeinado Toda a linha, completa a linha maratá Grão selecionado Rigoroso, processo de cultivo e produção Por isso, na hora do cafezinho Você já sabe, eu conheço, eu gosto Eu aprovo, é café maratá O melhor cafezinho E agora eu vou dar pra Leonora Eu vou dizer que eu trago a pessoa amada Que ela ligou pra mim Se eu não trago nem sinal de celular Vale a pessoa amada Alô, quem tá falando? Com quem você quer falar? É com você mesmo, Leonora Quem tá falando aqui é o pai Francisco Antônia Roda Eu queria falar sobre o negócio que foi pedido pra eu fazer Que foi pedido o quê? Foi pedido pra trazer a pessoa amada É o pai Francisco que tá falando Tá lembrada? Não, pois eu acho que você tá enganada Que ninguém solicitou esse serviço Ah, pois pedir eu trago em 24 horas Eu já tô levando E vai trazer pra quê? Pra fazer o quê? Não sei Vocês pediram pra trazer a pessoa amada Se tu comece com o nome dessa pessoa Comece com o Ju Não, eu não conheço ninguém com o Ju, não Leonora, esse Ju é um jumento Eu já tô me dirigindo com ele pra sua casa Não, eu não sei disso aí não Porque aqui ninguém ama os animais É pra viver na selva Não sabe, a gente trata bem O meu jumento diz que é amado por vocês Alô Opa, amigo Oi Esse jumento que Leonora pedia pro senhor, é? Só se for pra seu pai Ele dá certinho no seu coração É, dá no seu, safado Amigo, fale baixo que ele tá ouvindo Fale baixo o quê? Toma vergonha na capa Ligando no celular com imobilizado Isso não é de homem não Isso é de moleque É de moleque responsável E o jumento? Irresponsável, ter vergonha Cachorro, ordinário Tututupá Ordinário Tututupá Até amanhã, compadre, eu não vou lhe que é mais novo Não vou nada Liga, 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 liga Ô porro bruto É, dá, mas me pegou a razão Ô porro Alô? E a pessoa mágica tá aqui, é o jumento A sua mãe é? Olha Olha o quê? Você é um covarde, rapaz Você é vergonha É um homem Que homem, tu é homem Tu é um bosta Filho da p*** da biroba Filho da biroba, não Filho da biroba, você É tudo Menos filho da biroba Tu não vale merda, rapaz Se eu for aí, tu não diz isso Que não, rapaz Tu não vale bosta Tu é um covarde, tu é vergonha Cadê o respeito, hein? Que história de respeito, seu merda Respeito homem Que história de homem, rapaz Homem não anda com as putarias dessas daí, não, rapaz Eu sou homem e macho Cala, safado 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 Ordinário É Não ligo mais Não ligo mais Não que meu telefone, seu vagabundo E o jumento eu posso deixar aí? Vai que é só que trabalhar, vagabundo É Tu não tem vergonha Tu não tem o que Tu não tem vergonha De tá pegando os telefones ali pra tá fazendo uns imunistas dessas, não Tu só pode ter um cachorro Não é cachorro, não, Leonor É um jumento Ele tá aqui apaixonado Como é que tu anda ameaçando jumento pras mulher ali? E ele tá armado Lá vai pra tua mãe ou pra tua irmã? Eximado Agora foi bom mesmo E os jumentos amados sem porta de arma Eximado Pensa numa pegada de amostra Continua a pulerar E lá no site Vai lá Por aqui é um carro É um osso Capose Tchau Inter Vai embora Vai, 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 vai Vai embora Vai Pessoal, 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 espém a conta Pessoal, 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 espém a conta Pessoal, pessoal, espém a conta Pessoal, pessoal, espém, pessoal, espém Pessoal, pessoal, espém, pessoal, espém Pessoal, espém a Pessoal, espém a Pessoal, espém a conta Pessoal, espém a conta Pessoal, espém a conta Pessoal, espém a conta Tchau, tchau Tchau Tchau